Vou começar falando um pouquinho aí para o nosso público o que é o INSS hoje, né? O INSS é responsável pela operacionalização aí do reconhecimento de direitos do regime geral de previdência no país. Nós somos responsáveis pelo atendimento de 113 milhões de segurados, é isso, 113 milhões de segurados. A gente costuma brincar que se a gente fosse aí um país, a gente seria o quarto maior país das Américas. E, para carregar esses 113 milhões de segurados, nós temos 17 mil servidores ativos. São 17 mil guerreiros e guerreiras espalhados aí por esse país, que são responsáveis por atender toda essa gama aí de trabalhadores. E nós temos também, sobre a nossa responsabilidade, uma missão muito grande. Nós temos hoje, sobre a nossa gestão, o KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que versa sobre a vida laboral de mais de 35 bilhões de pessoas. Nós temos informações aí de mais de 35 bilhões de pessoas. Ou seja, a atividade que nós exercemos hoje no INSS é uma atividade muito importante. Nós temos um tesouro sobre a nossa responsabilidade, que é a vida laboral de milhões de trabalhadores. E, nessa perspectiva, nós estamos aí nessa luta pela defesa da nossa carreira, na luta contra a terceirização, na defesa do INSS enquanto carreira de Estado, na elevação do nível de acesso para essa carreira para o nível superior, justamente para que nós possamos garantir para a população brasileira que ela continue a ter um órgão do ponto de vista social que realmente atenda aí os anseios da população. Nesse momento, infelizmente, nós temos um órgão que ele está sucateado. Nós, de 2015 para cá, nós tivemos aí uma perda de aproximadamente 50% do quadro de servidores. Ou seja, hoje nós atendemos toda essa população com apenas 17 mil servidores. E nós atendemos. Nós fazemos aí, cada um espalhado desse país entende a sua função social. Nós somos servidores do Estado brasileiro. Nós não somos servidores de nenhum governo. Nossa missão premissa aí do INSS é atender com qualidade a população, reconhecer direitos, principalmente num cenário tão grave, conjuntural, como nós vivemos no país com milhões de desempregados. A importância social do INSS é cada vez mais ressaltada. Diante disso, nós temos aí, nessa MP 1113, algumas emendas que são muito importantes. Não somente aí do ponto de vista de valorização da carreira, mas pela própria preservação do órgão. Nós temos aí a emenda 11, que é de autoria do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Temos a emenda 20, que é do Luiz Miranda, do Republicanos, do DF. A emenda 30, da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL. Temos a emenda 37, do deputado Marques Beltrão. E essas emendas versam sobre isso que eu falei. Não é sobre a defesa corporativa de uma carreira. É a defesa de um órgão, de um órgão que tem essa missão social tão importante. Essas emendas, elas versam aí sobre o enquadramento do INSS, enquanto carreira típica de Estado. E aí a gente diz hoje, nós somos responsáveis aí pela prestação da política pública, por meio da liberação de recursos, majoritariamente de reconhecimento de direitos. Também somos responsáveis aí pelo controle e fiscalização do serviço prestado, pela apuração de irregularidades, pela gestão e integração do KINIS, que é esse cadastro que tem 35 bilhões de informações cadastrais. É um verdadeiro tesouro aí sobre as nossas mãos. Essas atividades que os servidores do INSS hoje exercem, não tem similaridade na iniciativa privada. Ou seja, nós devemos ser enquadrados aí no núcleo típico do Estado brasileiro. E essa é uma defesa para toda a sociedade. Essa é uma pauta que impede que um órgão como esse tenha este banco de dados, por exemplo, sujeito a riscos. São servidores públicos que fazem essa gestão, são servidores de carreira, servidores que prestaram um concurso para isso, servidores que têm a responsabilidade. Nós costumamos dizer que o INSS é um braço do Estado brasileiro. E esse braço hoje é um braço de titânio. Porque para aguentar esta gama de responsabilidade com só 17 mil servidores, é só assim. São homens e mulheres espalhados pelo Brasil que exercem essa atividade com excelência. E esta medida provisória, nós fazemos um apelo aí aos senhores deputados, ela tem, com essas emendas, esta possibilidade de valorização da carreira e de impedir que este órgão seja terceirizado. Porque é este o caminho que a gente vê hoje. É este o caminho que a gente está vendo quando a gente tem notícias, que existe a intenção de colocar aí 8 mil terceirizados no órgão. Isso não pode acontecer com toda essa responsabilidade e com todas essas informações que nós carregamos. Este serviço só pode ser prestado por servidores que têm sobre si esta responsabilidade, que são regidos aí por uma legislação que tem aí como premissa a defesa dos direitos aí dos trabalhadores espalhados por esse Brasil. Então, a gente faz um apelo aí a vocês que olhem com carinho essas emendas, porque não é uma defesa corporativa, é uma defesa aí para toda a sociedade brasileira. Vou terminando aqui essa primeira parte aí da exposição, mais uma vez, dizendo aí da importância desta greve neste momento. Esta greve é uma greve de resistência. Nós somos uma das únicas categorias aí, conjuntamente com os nossos colegas do Ministério do Trabalho e também da Saúde, que também estão numa greve, a sair numa greve num momento tão difícil. E greve em serviços essenciais para a população brasileira. Vou citar rapidamente aí a questão da saúde, que também são nossos bravos guerreiros, que no meio desta pandemia foram linha de frente. E o governo não volta seus olhos para eles. Também a saúde federal é uma carreira hoje sucateada. Se não fossem esses guerreiros que colocaram suas vidas em risco, quantos mais mortos nós teríamos no meio desta pandemia? Então, aí, já faço aí um pedido aos deputados que também olhem por eles. Temos o Ministério do Trabalho também em greve, também tem necessidade. Eles não conseguiram nem ainda abrir negociação. Nós estamos aí evoluindo na nossa negociação, mas aí fica um pedido especial também para os deputados para isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.